Nesta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, os postos de saúde da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste estarão temporariamente fechados. O motivo é para permitir que os servidores passem por uma capacitação essencial. Essa medida visa aprimorar ainda mais o atendimento à população ouro-pretense, garantindo que os funcionários estejam bem preparados para atender as necessidades de saúde da comunidade. Enquanto os postos de saúde permanecerem fechados durante o dia, os moradores podem ficar tranquilos, pois uma equipe reforçada estará disponível para atendê-los no Ambulatório Médico de Especialidades, a AME, e também no Hospital Municipal, doutora Laura Maria Braga. Essas unidades de saúde funcionarão normalmente e contarão com o pessoal adicional para garantir que todos os serviços médicos necessários estejam disponíveis. A administração municipal orienta os moradores a procurarem atendimento no AME e no Hospital Municipal, se necessário, durante o período em que os postos de saúde estão fechados. Eles permanecem comprometidos em oferecer o melhor atendimento possível à comunidade.